Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um ótimo domingo pra todos nós, ainda tô nesse processo de viagem, né? A gente pode botar até hashtag férias, três pontos. Dá umas parecidas, vim aqui pra serra alguns amigos meus, longe de aglomeração, longe de qualquer perigo, mas também pra dar uma descansada. O pessoal acabou indo pra Cachoeira, eu fiquei, porque eu sei que eu preciso produzir conteúdo pra vocês, tô fazendo um banquetaço aqui. Pra quem não sabe, eu cozinho muito bem. Tem uma couvezinha ali na manteiga, tem uma farofinha de ovo, uma farofinha de banana, uma saladinha, molho à campanha, não sei como se chama molho à campanha ou vinagrete em Curitiba. Vocês podem deixar aqui no comentário, mas a gente não pode deixar de falar do nosso querido Furacão. Comprometimento sempre muito grande pra sempre estar trazendo conteúdo pra vocês, sempre trazer análise pra vocês, pra gente trocar uma ideia. Peço desculpas por não estar na melhor condição de áudio, até mesmo de vídeo, mas a gente toca o nosso barco, porque o Atlético pega o Juventude nesta tarde-noite, 18h15 o jogo, no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, mais um confronto. Eu acho que dá pra chamar dessa segunda fase da temporada do Atlético, uma primeira fase com o Campeonato Estadual, primeiro momento ali da Copa Sul-Americana. Então, realmente era um momento mais acessível. A gente vê a qualidade dos jogos aumentando, a qualidade dos adversários aumentando. E o Atlético ganhou do América, né? Foi um jogo, assim, que no final das contas, acho que o Atlético jogou bem, teve suas principais oportunidades, conseguiu ter um controle do jogo até mesmo marcando. E empatou com o Havaí fora de casa. O time acabou dando um deslize na estreia na Copa do Brasil. Primeiro jogo na Copa do Brasil. Não foi como a gente imaginava, mas foi como a gente já está acostumado. O Atlético perdendo muitos gols, o Atlético desperdiçando muitas chances e deixando uma frustração muito grande, um gosto de amargo muito grande, diferente do banquete que eu acabei de preparar. Então, eu fico pensando assim, cara, vai ser uma tônica pra toda temporada? O pessoal tá treinando isso? Sei que tá. É informação minha. O Atlético treina muito finalização. Mas ainda não tá dando conta. Não sei se os caras ficam nervosos. E não dá pra gente não falar disso. Sabe? A gente pode falar da ausência do Abner, por exemplo. O Nicolas não fez um grande jogo, principalmente na fase ofensiva contra o Havaí. Assim, o lado direito do Havaí em vários momentos sobressaiu com o Edilson e o Júnior Dutra, muito pela incapacidade criativa, capacidade de ajudar em diversas fases do jogo da dupla Nicolas e Vitinho. A gente poderia falar disso. O Abner que tá tendo seu momento especial ali com a seleção olímpica, um reencontro com o Bruno Guimarães, sempre muito gratificante, né? Esses momentos que a gente vê Bruno, Renan, sempre exaltando a camisa do Atlético, ainda mais quando tem outros jogadores do Atlético nesse momento de seleção brasileira. Já foi o Santos, agora é o Abner. A gente poderia falar de Pedro Henrique e Thiago Heleno, uma segurança defensiva muito grande. Lembrando que em 11 jogos com a equipe principal só foram 4 gols sofridos. Apesar do lance bobo lá contra o Havaí, acho que dá pra falar sim que foi uma falha defensiva. Falar que foi uma falha fica quase um trava-língua, assim. Eu acho que a gente pode falar bem do nosso lado direito. O lado direito que tem o Kelvin como uma das grandes armas criativas dessa equipe. Mas também tem o Kelvin desprotegido. Se a gente não acertar esse lance de marcação do nosso lado direito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Já deu ruim contra o Havaí. Já tinha avisado contra o América. O Kelvin avança na pressão acompanhando o ponta e já não espaço nas costas dele. Quando o ponta afunda, já não espaço na frente dele. Então o Kelvin, bem desprotegido, falando do nosso meio campo. Vou bater na tecla que falta competitividade. E eu acho que a gente pode começar a falar que faltam peças. Cauã machucado. Alvarado de volta ao Watford. Quem vai ser o substituto do Richard? O Eric? Acho que pode até dar certo. Mas acho que mais um primeiro volante seria legal para esse elenco continuar em um nível muito bom. Christian, eu acho que vem mantendo uma fase para a gente falar muito pouco. Eu acho que o Christian é aquele discreto do bem, sabe? Existem vários jogadores, vários, 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 vários jogadores que não precisam aparecer muito. Eu acho que o Christian é esse jogador que leva perigo em finalização, muito bom na transição, na ocupação de espaços, na saída da pressão. Mas dificilmente vai fazer um lance mirabolante ou vai ser o cara do jogo. Eu defendo aqui, Cittadini é um canezinho no meio campo. Eu já falo isso para vocês, tem um tempo, para trazer mais competitividade. Me assusta quantas divididas o Atlético vem perdendo. E eu tenho muito vivo na memória o time da arrancada do ano passado. Eu achava um time extremamente eficiente. Eu achava um time que se não tivesse começado mal no Campeonato Brasileiro, poderia estar brigando por G4 assim como o Fluminense brigou. O Fluminense de uma pegada muito parecida com o do Atlético. O Atlético ano passado fez grandes jogos fora de casa, se a gente for botar na ponta do lápis, né? Se eu for buscar na memória jogos bem expressivos do Atlético fora de casa. Bragantino, no Nabea Bixedi, 1x0 gol do Kaiser. O Atlético se defendeu maravilhosamente. Não foi um jogo que o Atlético teve muita bola no pé, mas se defendeu maravilhosamente. Jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Transições rápidas, efetivo, eficaz na frente. Gol do Nicão e gol do Christian. O jogo contra o Ceará, naquele momento, era um duelo direto pra briga, pra pré-libertadores. E a gente viu algo nesse jogo assim que... Que todo mundo sabe que eu sou fã do Carlos Eduardo aqui, não tem nem por que esconder. Mas foi um jogo assim, cara, que a gente teve algo que não é tão comum no Atlético. Aparecer as individualidades. O Carlos Eduardo botou aquele jogo debaixo do braço, assim. É um Atlético forte coletivamente. É um Atlético que tem boas peças. É um Atlético que tem interações ali muito legais. Principalmente pelo lado direito. Nicão acelerando pra Kelvin. Nicão acelerando pra Carlos Eduardo pra gerar jogada. Rabiner e Christian também se entendem muito bem. Mas dificilmente eu vejo as individualidades aparecerem de maneira tão forte. Qual foi o último jogo que vocês lembram que o Carlos Eduardo botou debaixo do braço? Debaixo do braço. Mandou no jogo. Apesar de ter feito o gol lá contra o América. Nicão faz a mesma pergunta. Kaiser. É difícil, cara. O Atlético tá sentindo falta de... De jogadores que... Que sejam mais decisivos. Que sejam mais decisivos. Esses jogos fora de casa, eles pedem essas aparições mais relevantes, né? Essas aparições mais expressivas dos jogadores. Eu... Eu lembro muito bem de alguns momentos, assim, que a torcida... É... Tinha Rony e Marco Rubem como dois personagens que poderiam decidir a qualquer momento. E o Atlético não vai ter jogo fácil contra o Juventude, não, cara. Eu falo isso todo jogo, mas é porque eu tava vendo até uma entrevista do Odair Helman. Registro treinador do Inter. Registro treinador do Fluminense. No The Pitch Invaders. Que é o podcast da Futuri, né? E ele fala, cara... É muito difícil ganhar um jogo. É muito difícil ser campeão. É muito difícil ganhar uma partida. E, cara, eu vou te falar que eu tô com ele. Eu tô com ele. Você parar pra pensar que... Você vai ter que superar um adversário. Que treina pra caralho. Que se esforça pra caralho. Que estuda pra caralho. É muito difícil. E é o Juventude... Certamente vai tentar voltar a vencer jogando uma Série A. Principalmente no Alfredo Jacone, onde historicamente sempre foi muito forte. Tem jogadores experientes. É o Tinho, o Chico... O... Deixa eu pensar mais outro jogador mais... Mais estarimbado. O próprio Wesley. Jogador com passagem fora do país. Passagem relevante pelo Ceará. E tem outros jovens bem interessantes. O Castilho. Capixaba. O próprio... Matheus Peixoto. Acho que o jogo em transição do Juventude. Principalmente em profundidade. Aquele lançamento... Aquele lançamento pro ponto. Que o ponto tá saindo em vantagem. E o zagueiro fica desesperado ali tentando... Tentando fazer alguma situação. Eu acho que o Atlético vai precisar tomar muito cuidado nesse tipo de lance. E... Começar a se adaptar melhor, né? Eu acho que em alguns momentos na temporada faltou um pouco dessa... Capacidade de adaptação. Muda um pouquinho o estilo de jogo. Bota o meio campo mais pesado. Seja mais combativo. Seja mais eficiente. Seja mais... Dificulte mais a vida do seu adversário. Em casa. Vamos pra cima. Vamos andar no jogo. Mas fora de casa eu acho que falta essa questão de se adaptar. Lembrando dos jogos do Atlético fora de casa por enquanto na temporada. Perdeu pro meu lugar. Empatou com o Havaí. Ganhou de Metropolitanos. Ganhou de Paraná, né? Estava com o time principal. Ganhou do Toledo. E... Ganhando o Alcas. Na maioria são vitórias, mas... Vitórias assim que falam muito pouco sobre a temporada do time. É um time que se sente muito mais confortável na arena e é normal. Tô falando que... Que... Não é pra acontecer isso. Mas tô falando que é algo pra gente começar... A parar, pensar, refletir em relação a... O que pode ser feito. Porque o Atlético joga fora de casa. E... A gente sabe que vai ser difícil, mas... Pro no final das contas sair com os três pontos. Eu ainda defendo a entrada de mais um meio campista. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco naquele tradicional vídeo já, né? Como eu escalaria o Atlético. Então... Vem comigo. Deixa aqui suas expectativas sobre esse jogo. Eu... Eu acredito que... É um Atlético que ainda tenta se encontrar na temporada. É um Atlético que ainda busca uma maior afirmação na temporada. Mas no geral, no geral, assim... É uma equipe... É uma equipe... Que eu acho que falta pouco. O caminho vai ser longo, mas eu acho que falta pouco pra ser um Atlético que convença mais. Um Atlético que apresente um futebol. Que o torcedor se sinta mais satisfeito. Beleza? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Ainda. Em estilo de férias. Mas eu conto com vocês. Tamo junto, é nóis, rapaziada? Daqui a pouquinho, tá?